Mais um jogo das quartas e finais da Taça Cidade Paracatu 2018, sendo decidido nos pênaltis. Tempo normal, Real 1, União 1. Agora, cobrança de pênaltis para decidir uma vaga para a semifinal da competição. União sai na frente. União sai na frente. Pena a favor do Real, Douglas. Récio Farrick. Real é a primeira cobrança. Récio Farrick. 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 Fala ali, fazendo aquela cilha tradicional, pipi na cobrança por real agora. Fala ali, fazendo aquela cilha tradicional, pipi na cobrança por real agora. A garotada do União finalizando. Fala ali, fazendo aquela cilha tradicional, pipi na cobrança por real agora. Fala ali, fazendo aquela cilha tradicional, pipi na cobrança por real agora. Fala ali, fazendo aquela cilha tradicional, pipi na cobrança por real agora. Fala ali, fazendo aquela cilha tradicional, pipi na cobrança por real agora. Fala ali, fazendo aquela cilha tradicional, pipi na cobrança por real agora. Fala ali, fazendo aquela cilha tradicional, pipi na cobrança por real agora. Fala ali, fazendo aquela cilha tradicional, pipi na cobrança por real agora. Fala ali, fazendo aquela cilha tradicional, pipi na cobrança por real agora. Fala ali, fazendo aquela cilha tradicional, pipi na cobrança por real agora. Fala ali, fazendo aquela cilha tradicional, pipi na cobrança por real. Amoram. 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 Deu prazer, senhor? Não está com nada. O Vitor é rodante. Eu xinquei você, senhoras e senhores. 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 Passaram pela minha mão na formação e eles estão de parabéns. Eu quero só citar, não dá para acompanhar eles. Apesar de a gente ser treinador, mas eles estão voando. Todo mérito é deles, cara. A honra de Deus e o mérito são deles. A gente muito trabalha com essa molecada, que é da igreja de baixo. Com a mão do cidadão através do esporte. E vendo essa molecada jogar aqui no Campeonato da Cidade com personalidade. Decidindo uma partida em cobrança de pênalti. Mostrando muita postura, mostrando, como se diz. O jogador mostrando qualidade e tranquilidade na hora do acabamento de pênalti. Isso também é gratificante, né? Muito gratificante, Kadá. Porque se você for parar para pensar, a equipe do Real, muito experiente. É uma equipe muito boa. E os nossos meninos, 16, com a responsabilidade tão grande como essa. Decidiu uma partida, eles chamaram a responsabilidade, tiveram personalidade. E foram muito bem hoje. Parabéns, Giro, pelo seu trabalho e pela classificação. Obrigado, eu agradeço. Valeu.